O trabalho é feito no computador e exige bastante destes profissionais. Você deve imaginar, ah, o DJ é aquele cara, vai lá só uma hora, duas horas, durante a noite, toca as músicas e vai embora. Mas não, ele ficou a semana inteira pesquisando músicas, hoje em dia a gente tem uma quantidade enorme de músicas sendo lançadas todos os dias, e o DJ é o filtro, ele tem que escutar muito, tem que selecionar as músicas boas, e não só isso, mas saber como montar esse set, essa continuidade das músicas para montar uma história. Além disso, o DJ precisa estar preparado para conciliar a jornada de trabalho com a vida social. O DJ tem que ser um ser social, ele não pode ficar trancado lá no quarto dele, só praticando, praticando, praticando. Não, ele precisa sair e mostrar o trabalho dele para outras pessoas. E o que eu também venho mostrando para eles, não adianta só o DJ achar que ele tem que depender de um dono de casa noturna, de um promoter. Não, eles tem que tomar realmente as rédeas e eles mesmos promover eventos, promover festas para conseguir lugares para tocar. Foram estes e outros motivos que levaram essas pessoas para a sala de aula. Uma semana de oficinas sobre tudo que a profissão exige. Normalmente, o DJ recebe por evento e o valor varia bastante. É aí que entra o diferencial de cada profissional. Um bom trabalho apresentado pode significar um bom cachê. Nesse meio, nesse métier de DJ, um bom profissional dá para viver muito, acho que muito bem. Hércules acabou de voltar do Japão. Já tem experiência na área, mas apostou no curso para adquirir novos conhecimentos. É sempre bom estar atualizando, aprendendo mais de técnicas. Então, com esse curso de produção, eu vou conseguir produzir uma música e passar a minha identidade, do meu estilo, para essa música. O que seria? House. É um som comercial, é um som mais vocal, é uma velocidade mais agradável. É o som que o pessoal hoje curte, é um som tocado na maioria das boades aqui do Brasil. Na turma também há espaços para as mulheres. Nara acredita que isso possa ser uma vantagem. Eu acho que é um diferencial, porque não tem muito no mercado, assim, para a mulher, sei lá, tanto para bandas e tal, eu acho que quando aparece uma menina, assim, é um pouco diferente. A galera presta atenção, fala, nossa, legal, uma menina tocando. Eu acho que é bem diferencial, assim. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti